Lutei contra o impeachment, mostrei que era um absurdo, que o Michel Temer não tinha condições de governar o país e é isso aí, é o velho PMDB, é o PMDB de José Sarney, é o PMDB de Michel Temer, é o PMDB de Rosiana Sarney esse PMDB que a gente conhece, claro que não daria certo então eu fiz tudo para lutar politicamente para que não houvesse essa tragédia aconteceu, nós olhamos o Brasil andou para trás, piorou as condições de vida do povo nós precisamos agora recuperar o tempo perdido em nível nacional e no nosso caso, além das ações políticas, ações administrativas cito uma, restaurantes populares, nós tínhamos 6 no Maranhão, hoje são 25 vamos chegar a 35, em breve vamos chegar a 50 11 milhões de refeições servidas a 2 reais no nosso governo mostrando uma ação social poderosa para compensar, diminuir os efeitos dessa tragédia econômica que o Brasil viveu